No vídeo de hoje vamos falar sobre o Tesouro Renda Mais, que é o novo produto do Tesouro Direto voltado para aquelas pessoas que querem ter um complemento na aposentadoria. Então, para entender como é que funciona o Tesouro Renda Mais, se ele realmente é bom, se ele vale a pena, fica comigo até o final do vídeo. Fala aí, meus amigos! Meu nome é Gabriel Barbosa, bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. Mas antes de falar do Tesouro Renda Mais, eu quero falar sobre a Alligator Invest, que é a patrocinadora oficial aqui do canal. Para quem não conhece, a Alligator é uma empresa especializada em aluguel de iPhones por assinatura. E nesse momento, eles estão oferecendo um título em renda fixa, que é um CCB, para poder captar recursos para investir na marca. E esse CCB está pagando, em média, 21% ao ano. Então, se você tem interesse em investir em um CCB para poder ganhar 21% ao ano, ou se você quer alugar um iPhone por assinatura, é só acessar o primeiro link que vai estar aqui na descrição. É, meus amigos, o cenário atual não é dos melhores para quem quer se aposentar. Pelo que eu estou vendo, finalmente as pessoas começaram a perceber que a aposentadoria pelo governo não passa de uma pirâmide financeira. Nesse momento, a gente está percebendo que o INSS está quebrado, que toda hora se fala de uma nova reforma da Previdência, e que até pouco tempo atrás era muito difícil encontrar um título de Previdência Privada que valesse a pena. E com isso, obviamente, muitos brasileiros começaram a ficar preocupados com a sua aposentadoria. E pensando nisso, o governo fez uma parceria com a B3, que é a nossa Bolsa Brasileira, criando o Tesouro Renda Mais. Então, já vamos explicar aqui direitinho como é que ele funciona e se de fato ele vale a pena, tá? Mas antes, deixa seu like para esse conteúdo chegar ainda em mais pessoas, e também se inscreva no canal, porque toda semana tem dois vídeos novos. E agora vamos lá falar do Tesouro Renda Mais. Bom, como a gente falou aqui no início, o Tesouro Renda Mais foi criado para aquela pessoa que quer complementar a aposentadoria. Um detalhe importante, tá? Esse título ainda não está sendo vendido, ele só vai começar a ser vendido no dia 30 de janeiro de 2023. O investimento mínimo dele vai ser de R$30, ou seja, você vai poder aportar ali todo mês, no mínimo, R$30. E a ideia do Tesouro Renda Mais é que ele seja um programa muito fácil de ser acessado, que qualquer pessoa consiga entender como é que ele funciona. Então a ideia do governo é que você consiga fazer um cadastro de forma facilitada, e que você possa investir até mesmo através de PITs. Ou seja, vai ser um negócio bem simples e qualquer um vai conseguir investir. Beleza, Gabriel, mas como é que vai funcionar? E é o seguinte, você vai escolher a data que mais se encaixa com o seu objetivo de aposentadoria. Nesse momento nós teremos oito datas disponíveis, que vai de 2030 até 2065, sempre pulando ali de 5 em 5 anos. E quando chegar o vencimento do título, você terá garantido uma renda que será sempre devolvida em 240 parcelas, ou 20 anos, em formato de salário ou dividendo, como você preferir chamar. Pô, Gabriel, não entendi nada. Fica calmo que eu vou te explicar direitinho. Na própria página do Tesouro Renda Mais, eles colocaram aqui um gráfico pra mostrar como é que vai funcionar. Então olha só, vamos supor que você escolheu ali o título que vai ter o vencimento em 2060. Até 2060 você vai ir comprando títulos do Tesouro Renda Mais. Quando chegar em 2060, você para de aportar e você começa a receber esse valor com juros. Então no caso você receberia pelos próximos 20 anos, que daria até 2080. E aqui tá algumas informações que eles divulgaram, que foi o que eu acabei de explicar pra vocês. Que nesse momento você vai ter oito datas disponíveis pra poder começar a receber sua renda extra. Aqui também fala que até a data escolhida você poderá acumular mais títulos escolhidos, podendo fazer agendamentos de compras mensais. E aqui também diz que a todo momento o investidor saberá o poder de compra real, que ele já garantiu pra sua renda extra. Então vou recapitular aqui só pra você não se perder. O dinheiro que você aplicou até o vencimento do título juntamente com os juros serão pagos pra você durante 20 anos na forma de dividendo ou salário, como você preferir chamar. E a ideia é que você faça aportes mensais da mesma forma que você faria numa previdência. Pô, Gabriel, mas eu preciso comprar títulos todo mês, é obrigatório? E não, meu amigo, você não é obrigado a investir todos os meses. Você compra quando você quiser e quando você puder. Mas a ideia, como a gente já falou, é que você separe o valorzinho pra poder estar aportando ali todos os meses. Resumindo, o Tesouro Renda Mais nada mais é do que o Tesouro IPCA, porém sem taxa de custódia. Pô, Gabriel, nem sei o que é Tesouro IPCA, não entendo o que é CDB, RDB, não entendo nada disso. Então é o seguinte, aqui na descrição você vai encontrar o meu novo ebook que fala sobre tudo sobre renda fixa. Lá você vai entender o que é CDB, RDB, Tesouro Selic, todos os títulos do Tesouro Direto em geral. E com esse ebook você vai conseguir identificar qual que é a melhor opção de renda fixa pro seu perfil. Então caso você queira aprender mais sobre renda fixa e queira aproveitar esse momento de alta de juros, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado você vai encontrar o link pra baixar o meu ebook. Tá, Gabriel, até agora eu entendi como é que vai funcionar o Tesouro Renda Mais, mas quais impostos são cobrados nele? Então vamos lá, como eu já falei, no Tesouro Renda Mais você vai ter a isenção da taxa de custódia da B3. Porém tem uma pegadinha aqui, você tá isento desde que você carregue o título até o vencimento e receba menos de 6 salários mínimos de renda mensal. E caso você ultrapasse os 6 salários mínimos, você terá que pagar 0,10% sobre o excedente. Ou seja, você tem isenção, entre aspas, né? Típico do governo. Depois você também vai ter o Imposto de Lúcifer, também conhecido como Imposto de Renda, que segue aquela tabela regressiva que a gente já conhece. E aqui você precisa prestar atenção, tá? Se você tem o interesse de resgatar o valor que você tá aplicando ali no Tesouro Renda Mais antes do vencimento do título, talvez ele não seja uma boa opção pra você. Porque olha só, o governo colocou aqui como é que vai funcionar. O investidor não paga mais taxas semestrais. O pagamento acontece apenas ao vender antecipadamente ou caso receba mais do que 6 salários mínimos no fluxo mensal do futuro. No caso de venda antecipada, há uma taxa decrescente para o investidor. Então olha só, se você precisar vender o título entre 0 e 10 anos, você vai pagar 0,50%. E esse custo é muito maior, na verdade ele é mais do que o dobro que você pagaria em outros títulos do Tesouro Direto. Se você vender os seus títulos entre 10 e 20 anos, você paga 0,20%, que no caso é o mesmo valor que você pagaria nos outros títulos do Tesouro. Agora, se você vender acima de 20 anos, você vai pagar 0,10%. Aí sim já tá abaixo dos outros títulos. E claro, se você segurar até o vencimento, não tem nenhum custo. Tá Gabriel, mas aconteceu um imprevisto e eu preciso desse dinheiro. Eu preciso resgatar ele de alguma forma. Então é o seguinte, não tem problema, tá? Você vai poder resgatar esse valor a qualquer momento. Ele vai ter liquidez diária. O grande problema é que você vai ter que pagar a taxa sobre o valor de resgate, que é essa tabelinha aqui. Você corre risco de perder dinheiro com a marcação a mercado. Inclusive eu pretendo fazer um vídeo explicando só o que é marcação a mercado. E um detalhe muito importante é que você tem carência de 60 dias. Ou seja, nos primeiros 60 dias você não consegue mexer no dinheiro. Então só pra você entender, se esse valor for a sua reserva de emergência, o Tesouro Renda Mais não é nem de perto a melhor opção. Tenta investir num CDB de um bom banco ou coloca no Tesouro Selic, mas não coloca no Tesouro Renda Mais se for sua reserva de emergência, tá bom? Beleza, Gabriel, entendi até aqui, mas como é que vai funcionar os juros? E é como eu coloquei aqui, tá? O título vai ser corrigido mensalmente pela variação da inflação, também conhecida como IPCA. No Tesouro Renda Mais você também vai ter uma taxa fixa adicional, que é oferecida na hora da compra do título, que muda cada vez que você for investir. Ou seja, existe uma taxa que é oferecida a você que ela varia. E é por esse motivo que você consegue agendar compras, pra você poder garantir as melhores taxas que te forem oferecidas, tá bom? E no final do Tesouro Renda Mais, os dividendos vão vir em parcelas mensais iguais, também corrigidas pelo IPCA, que é a inflação. E aqui eles colocaram um gráfico bem interessante, pra ficar bem fácil de entender. Então olha só, as barrinhas em azul são as contribuições do INSS, já as verdes são os aportes mensais do Tesouro Renda Mais. Então olha só, você vai contribuir com o INSS durante alguns anos, de forma obrigatória, porque não tem pra onde fugir, né? E aqui são os aportes do Tesouro Renda Mais, que você pode fazer de forma constante. Quando chegar a data de você se aposentar, você vai receber a sua aposentadoria, que no caso é a barrinha cinza, mais o complemento, que no caso é a barrinha amarela, que corresponde ao Tesouro Renda Mais. Ah, e um detalhe muito importante, você só vai encontrar o título do Tesouro Renda Mais, nesse momento, em duas corretoras. A primeira é a corretora do Banco Inter, e a segunda é a Orama. E é óbvio que daqui a pouco você vai conseguir investir através de qualquer outro banco ou corretora, tá bom? Mas por enquanto é só pelo Banco Inter e pela Orama. E aí vem aquela famosa pergunta, o Tesouro Renda Mais é bom? E na minha opinião ele foi uma boa ideia. Já tava mais do que na hora do governo criar uma segunda opção pra gente poder ter uma aposentadoria. Afinal de contas, não dá pra ficar dependendo do INSS. E aí vem aquela segunda pergunta, tá, mas o Tesouro Renda Mais vale a pena? E olha só, na minha opinião, ele não é a melhor opção. Se você estudar um pouco mais sobre renda fixa, até mesmo sobre renda variável, você vai entender que existem opções muito melhores. Mas pra aquela pessoa que não gosta de pensar a longo prazo, que não quer aprender a investir, que não gosta muito de mexer com investimentos, ele é sim uma boa opção. E eu sei que aqui nos comentários, todo mundo vai começar a perguntar, pô Gabriel, mas quanto que eu preciso aportar por mês pra poder me aposentar com um salário de 2 mil reais, 3 mil reais, mil reais, 500 reais? E já sabendo que vocês vão fazer esse tipo de pergunta, então eu criei uma planilha aqui, no qual a gente consegue fazer a simulação. Lá no site do Tesouro Direto, falaram que vai ter um simulador do Tesouro Renda Mais, mas até agora eu não consegui encontrar nada, e eu preferi fazer o meu, porque eu sou apressado. Detalhe, tá? Eu não tirei essa planilha da minha cabeça, eu basicamente copiei ela de um site. Infelizmente, nesse site não dava pra baixar a planilha, também não dava pra poder modificar os valores, então eu peguei e fiz a minha própria, usando aquela planilha que eu vi no site como base. E sim, tá? Eu vou disponibilizar essa planilha, e você vai poder fazer a sua simulação. Então, se você quiser baixar ela, é só você entrar no grupo do Telegram, se inscrever, e aí você pode baixar e usar como quiser. Mas só pra vocês entenderem como é que funciona, tá? Eu coloquei aqui o IPCA de acordo ao site do IBGE, e a taxa fixa do título. A primeira informação que você tem que colocar é a sua idade, no meu caso eu coloquei aqui os 27. Quando quero me aposentar? Eu coloquei 50 anos, mas eu vou mudar aqui, vamos colocar 60 anos. E aí eu quero ter uma renda mensal de... 2 mil reais. Aqui embaixo, ele já me dá o quanto que eu terei que investir por mês, pra poder chegar lá no final com os meus 60 anos, com a minha aposentadoria, mais uma renda mensal de 2 mil reais. No caso, eu teria que aportar todo mês, 104 reais e 99 centavos. Ah, Gabriel, mas eu quero me aposentar antes, eu quero me aposentar com 40 anos. Não tem problema. Aqui ele já dá o valor que você teria que investir pra se aposentar com 40 anos, com uma renda mensal de 2 mil reais. No caso, seria 1.330,78. Então agora é uma informação muito pessoal, né? Você pode baixar a planilha, e ver quando você quer se aposentar e quanto você quer receber na sua aposentadoria pra fazer a simulação. Lembrando que pra baixar a planilha, é só você entrar lá no meu canal do Telegram, tá bom? Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um vídeo meu. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender como é que funciona o Tesouro Renda Mais. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, beleza? Lembrando também que se você quiser baixar o meu e-book sobre renda fixa, ele vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você queira se conectar comigo, aqui abaixo vai ter o meu canal do Telegram, obviamente, e também o meu Instagram. Então isso é tudo. Até o próximo vídeo. Fui!